Fede dos teclados, louvores ao Senhor Jesus Cristo O nome de Jesus tem poder, tem poder O nome de Jesus tem poder, tem poder Poder para curar, poder pra libertar E para sua glória nos levar O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei, louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou O nome de Jesus tem poder, tem poder O nome de Jesus tem poder, tem poder Poder para curar, poder pra libertar E para sua glória nos levar O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei, louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça o Senhor Quem não tem, peça o Salvador E sem amor, não pode agradar ao Senhor Conta pra Jesus Onde é a sua dor Onde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não se desanimes, tome a sua cruz O que tu precisa Conta pra Jesus Onde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não se desanimes, tome a sua cruz O que tu precisa Conta pra Jesus Uma coisa estou sentindo aqui agora E Deus está nesse lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora E Deus está nesse lugar Sua igreja Deus está nesse lugar, nesse lugar Deus está nesse lugar, nesse lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar, nesse lugar Deus está nesse lugar, nesse lugar O Espírito Santo me revela Deus está nesse lugar, nesse lugar Deus está nesse lugar Quem está Quem está